Bom, hoje o nosso papo vai ser com o Fábio Barbosa, que é jornalista de Santarém e nesse papo que está acontecendo aqui no restaurante Farol da Ilha que fica de frente para o pé do chão, de frente para o espetáculo aqui do Rio Tapajós com essa praia maravilhosa chamada Ilha do Amor Eu queria que você falasse um pouco, você é jornalista, você tem outras atividades ligadas ao jornalismo também à moda, mas que agora tem se acentuado um trabalho voltado ao turismo com esse projeto Caminho da Floresta. Que projeto é esse? O projeto Caminho da Floresta é um projeto de trilhas que surgiu com o objetivo de mostrar para os santarenos que existem paisagens e lugares que a gente muitas vezes não conhece e que precisamos conhecer, sempre valorizando a atividade turística, a atividade física que a trilha acaba se encadeando isso e a questão de você conhecer o meio ambiente e a partir daquele momento quando você conhece, você acaba criando um link e é muito mais fácil a gente falar em conservação ambiental quando as pessoas realmente conhecem o ambiente Estivemos há pouco tempo na Serra do Saubal na grande área da Nova República uma área que é marro, uma área de proteção ambiental porém muito agredida por moradores tanto da região por moradores que não são da região, mas mandam seu lixo para lá e o que a gente tem, a nossa preocupação é que esses atrativos turísticos eles continuem belos não só para os visitantes, mas para nós mesmos só que como que a gente consegue entender que a gente precisa valorizar a Serra do Alter do Chão, por exemplo o caminho da Serra do Alter do Chão quando a gente faz essa trilha quando a gente perde o medo de subir lá e quando a gente... Levando sempre quantas pessoas vocês levaram para lá? Olha, a nossa edição, as nossas edições elas têm uma média de 100 pessoas temos edições menores diminuímos inclusive a quantidade de pessoas para que a gente tivesse um controle maior do público aquelas pessoas realmente que estão interessadas em participar e até para a gente ter um limite porque a gente tem ido para lugares que eles são muitas vezes lugares mais delicados ambientalmente falando então a gente precisa de uma quantidade menor de pessoas fizemos uma edição do Alter do Chão para a Serra de Alter do Chão com 120 pessoas fizemos também a edição do Zou Nama 120 pessoas fizemos para a Serra do Zou Pau quase 70 pessoas participando essas são áreas que elas de alguma maneira já foram degradadas são áreas conservadas porém, quando fizemos uma outra edição já para a praia tivemos que reduzir a quantidade porque a gente entende que a praia ela precisa de um impacto bem menor fomos aqui para a ponta do Moletá um dia de chuva em Alter do Chão mas que teve um pouco de sol esplenoroso depois quer dizer, a gente tem toda uma preocupação em realmente olhar o que a gente tem de belo o que a gente tem de bonito e dizer precisamos cuidar disso Santarém do ponto de vista turístico o que você acha legal? o que você acha que está faltando? eu gosto muito de Santarém meus primeiros textos todos falam da cidade as minhas dicas e eu gosto muito do que a gente tem de patrimônio histórico acho que nós temos uma história riquíssima para ser apresentada para os turistas e dentro dessa mesma proposta estão os pontos negativos infelizmente falta sinalização turística na cidade e falta a compreensão do próprio Santarém sobre a sua história se nós soubéssemos por exemplo que na catedral tem um crucifixo que foi de um de um pesquisador que veio nos navios com a princesa Leopoldina por exemplo o Von Martius a gente entenderia a importância desse símbolo lá e a gente não sabe porque a gente simplesmente desconhece essa parte da história da cidade eu fui no Museu de Arte Sacra há pouco tempo e descobri que tem um sino da antiga igreja de São Sebastião e nos anos 40 Bibi Ferreira veio gravar um filme inglês aqui e a única coisa que sobrou da igreja de São Sebastião da antiga capela que ficava ali naquela região da prainha foi justamente o sino e esse sino está exposto lá guarda uma história foi a primeira digamos produção cinematográfica que passou por Santarém e quantas pessoas sabem disso? pouquíssimas então a gente precisa a nossa missão enquanto jornalista eu digo sempre que a gente faz nos blogs essa questão é jornalismo de experiência é contar as experiências que a gente teve as coisas positivas e mostrar para o leitor então nós temos essa missão de mostrar essas opções de valorizar essa história e fazer com que as pessoas conheçam é didático é educativo como você falou Fábio o que é bom e o que não é aqui em Altera do Chão? Altera do Chão eu gosto de praticamente tudo Emmanuel o que eu gostaria eu não diria que não é bom mas o que eu gostaria de ver pronto é o nosso sairódromo acho que Altera do Chão tem uma das festas mais antigas e mais bonitas da região amazônica precisa ser mais divulgada também e se tivesse a estrutura pronta desse ambiente onde acontece o boto do Cuxi a festa do boto do Cuxi do boto cor-de-rosa eu acho que estaríamos alinhados para receber muita coisa no geral eu gosto de tudo daqui dessa simplicidade dessa intervenção homem-natureza isso é bonito demais o que é que falta para um lugar como esse aqui Fábio para Altera do Chão como destino que é como está crescendo da maneira que está o que é que falta para se colocar se posicionar ainda melhor no turismo da Amazônia eu acho que faltam algumas coisas estratégicas como a qualificação dos serviços que são prestados isso vai de bares a restaurantes passa por toda essa questão eu acho assim nós temos uma riqueza cultural muito grande aqui em Altera do Chão mas por exemplo a gente ainda enfrenta no final de semana você não tem opção você depois das 11 da noite depois da meia-noite as coisas começam a fechar e você acaba ficando com um ou 12 estabelecimentos que vai ter aquele carimbó alguma coisa assim qual a dica que você dá para quem chega aqui? nossa Santarém tem muitas dicas a minha primeira dica é gastronomia experimente tudo que você puder daqui da região vamos ter aí comidas que para quem vem do sudeste por exemplo ou é turista de outro país vai achar extremamente exótico a mani sobe então ela assusta de cara mas ela é muito saborosa mas o peixe de rio nosso emana eu não conheço nenhum outro lugar que tenha uma comida natural típica da região tão saborosa quanto a nossa o resto eu acho que é conhecer o patrimônio histórico histórico da cidade é ir para as nossas praias a gente tem praia a gente tem floresta a gente tem rio a gente tem uma região de várzea que é extremamente interessante a gente tem áreas de preservação e a gente tem essa cultura da região que ela é extremamente rica eu acredito que nós temos todos os atrativos necessários para a região de Santarém viver de turismo falta um olhar maior das nossas autoridades estaduais e o governo federal também enxergar que essa região o caminho dela é o caminho do turismo afinal de contas a cadeia turística ela beneficia todo o sistema a pessoa deixa dinheiro do táxi que ela pega a água que ela compra na mercearia ou no supermercado no hotel na pousada no restaurante no barzinho no grupo de dança que ela vai fazer uma aula de dança de carimbó de repente no passeio de lancha no passeio de canoa enfim são mil e uma possibilidades que nós com certeza precisamos encontrar esse caminho o turismo é o nosso caminho o um e cinque e e Tchau, tchau, tchau